Tu tem que passar por isso! Eu tô vendo elogios aqui no programa, os jogadores do Grêmio, alguns nomes foram citados, o Renato, todos os elogios são merecidos, a parte física, tudo merecido. Eu quero fazer uma referência aqui a quem talvez mereça os maiores elogios pelo Grêmio estar se apresentando como candidato a coisas na temporada de 2023, que é a direção do Internacional. Eu tenho uma inveja ruim, não é inveja boa, é inveja ruim de ti, César. Porque tu tem direção. Tem. Tu tem direção. Eu tenho direção. Quando o Grêmio começou o ano, a perspectiva que nós tínhamos é que o Grêmio, em primeiro lugar, sofreria um atropelo do Internacional pronto do Campeonato Gaúcho. E que o Grêmio faria uma temporada para não voltar para a Série B, diante de dificuldades financeiras e de não ter nada no grupo para se aproveitar. O Grêmio formou um time, o Grêmio formou um time competitivo, o Grêmio fez contratações importantes que solucionaram problemas e o Grêmio se apresentou em dois ou três meses como um time com capacidade de enfrentar os maiores times do futebol brasileiro. Parabéns, presidente Alberto Guerra e os seus pares. A direção do Grêmio está de parabéns. Existe um clube em Porto Alegre que tem direção. E aí, Cedra, vou te passar, só quero pegar a reboca, essa tese do Baldasso, que é a audácia, que aqui eu quero colocar como sinônimo positivo de coragem da direção do presidente Alberto Guerra, do vice de futebol Paulo Calef, para contratar um jogador como o Luiz Soares. Porque isso, no momento em que a gente sabe que a situação financeira do Grêmio, embora como um todo, é melhor que a do Internacional, momentaneamente, com o déficit deixado do ano passado, não recomendaria te trazer o Soares. Pois eu tenho convicção, Chico, que se o Grêmio não tivesse aqui o Soares, talvez o título gaúcho não viesse, e acho que ele não ficaria com o Inter, ele poderia ficar com o Ipiranga, ou poderia ficar com o Caxias, e talvez o Grêmio já estivesse eliminado da Copa do Brasil. Então, parabéns da direção do Grêmio, aos dirigentes, e aí eu nomino, mas tem todo um corpo de objetivo, Alberto Guerra e o vice Paulo Calef, pela ousadia e coragem, mais do que isso, de insistir na contratação desse jogador. O Grêmio gastou 50 milhões de reais em contratações. Mais ou menos. Vamos lá. Aí tu pensa assim, se o Grêmio fosse comedido e usasse o discurso da austeridade financeira, como alguns dão aí, o Grêmio teria gasto o quê? 25. Vamos lá. O quanto o Soares rendeu ao Grêmio em novos sócios? Ontem, o Grêmio ganhou 5 milhões de reais a mais que o Internacional, só por passar dessa fase. Se o Grêmio passar outra, já é 10. O Grêmio já se pagou. Sabe por quê? Coisas lindas no meu coração. Porque futebol, para tu ganhar dinheiro com futebol, tu ganha partindo de ter um bom time. A austeridade financeira é tu fazer um grande time para ganhar dinheiro, ganhando competições, vendendo jogadores e colocando sócios no clube. burrice financeira no futebol, rasgar dinheiro do clube é tu fazer time ruim que não vai a lugar nenhum, que cai para o Globo na primeira fase da Copa do Brasil, que cai nas oitavas a Libertadores. Este time rasga dinheiro do clube. Então não caiam mais em papinho de austeridade financeira. Certo? Vocês pegaram, eu estava pensando aqui, o Ribeiro ontem, ele falou na escalação do Cuiabã, que seria um acerto do Renato. Desde sábado eu falo isso. Isso, mas especialmente ontem tu fizesse isso. E eu acho que a gente está adiante. Aí a gente até pode criar uma conexão do Grêmio com o Inter e o que representa a figura do Cuiabã em cima, exatamente do comentário brilhante que tu fizesse ontem, Ribeiro. E eu pego também o que o Meneghete falou e junto a isso. Jogadores, jogadores fazem o futebol. O Grêmio perdeu, o Grêmio fez três confrontos com o Cruzeiro. Vocês pararam para pensar? Três confrontos com o Cruzeiro. O primeiro, com pouca saúde, tomou um rodeão do Cruzeiro. O segundo, em Porto Alegre, com pouca saúde, tomou um rodeão do Cruzeiro. Discordo, tá? Não tomou um rodeão. Jogou menos. No primeiro eu concordo com o rodeão. Isso. Mas no segundo jogou menos. Aí, aí, vem os jogadores. Aí é que aparecem os caras. Os caras que são essa figura que tu acabou de citar, que merece sempre que a gente diga. Porque não é o gol dele, é a figura dele. O lance do gol, Meneghete. Os caras se apavoraram com a presença do cara. O cara se apavorou com ele. O cara dá dois passos para trás quando olha ele na frente dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Saúde? Não dá para fazer futebol sem saúde. Presta atenção ali, ele olha antes, ó. Olha o zagueiro. Dois passos para trás e acabou, ó. E olha, e a categoria dele para jogar. Faz o Vigacente. E o Vigacente também, né? É preciso sempre referir. O Vigacente está muito bem. Mas o que eu quero dizer. Quando tu tem esse tipo de cara, na dúvida tu ganha. Ontem, os jogadores disseram, não, não, vamos perder para esses caras de novo. Nós não vamos perder. Te lembra aquilo que a gente dizia? Não dá para perder, gente. Nós vamos ganhar, nós perdemos uma para eles. Nós jogamos uma para Portugal. Alegre, nós vamos ganhar aqui dentro. O Kahneman ontem tem um lance. Tem dois lances no jogo ontem. Dois lances. Que merecem muito que a gente faça um reparo. O primeiro é do Bruno Alves. Que como o Líbero, é outro jogador, tá? Como o Líbero, ele tem problema de velocidade, recuperação. Como o Líbero, tu diminui o campo para ele. Ele está indo bem. Ele jogou muito bem de novo ontem. Já tinha jogado bem na outra partida. Aquele lance que ele tira na linha do gol, é um gol, né? É um gol. É um gol. Esse lance. É um lance. O torcedor merece aplaudir muito ele. Ele vai muito bem nesse lance. Tirou com a perna certa? Com a perna. Não. Ele vai no tempo. Se ele vai para a esquerda, ele não alcança. Ele não alcança. Ele vai no tempo certo. É linda essa jogada. E a outra é o Kahneman. No lance mais sério de jogo. Aquele chute do Gilberto. O goleiro defende. E o Kahneman salva um gol, né? São dois gols que o Grêmio salva. Um com o zagueiro. O outro com o outro. E que merece o quê? O coração. Então eu quero juntar isso. Por que eu junto a parte física em cima do brilhante comentário do Ribeiro ontem? Porque futebol sem perna. Não existe. Esqueçam. Não existe futebol sem saúde. Não existe futebol sem pagão. Não existe futebol sem perna. O que...